Sim, André, chegamos a uma definição aqui para a cidade de Ribeirão Preto, como a gente já vem acompanhando. Vamos mostrar de forma detalhada esses números divulgados aqui pelo TSE. Aqui em Ribeirão Preto, o total de votos, então, chegou a 284.505 urnas apuradas, chegamos ao final 100% das urnas apuradas. Votos válidos 85%, brancos 3% e nulos chegaram aí a 10%. Então, a gente tem reeleito em Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do PSDB, com mais de 154 mil votos, chegando a 63,2% dos votos aqui em Ribeirão Preto. E Suelive Lela, do PSB, recebeu 36,8% dos votos. Então, cenário definido em Ribeirão Preto, Duarte Nogueira reeleito.